E eu quero compartilhar com você essa palavra, a palavra diz assim ó, então lhes decrarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, e ele tinha dito, então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram a nossa mão para fazer o bem. Ah, dá uma olhada para tua amiga, para o teu amigo, e se põe nas asas, você sentou perto do inimigo, olha para ele também. Ele diz assim, vamos esforçar a nossa mão para fazer o bem? Quando nós começamos a ler o livro de Neemias, nós nos deparamos com um homem que é copeiro, um homem que na época, não que hoje tivesse menos valor, mas um homem que estava colocando a própria vida dele em risco, para guardar a vida do rei. Quando nós falamos de Neemias, nós não estamos falando simplesmente de alguém que servia, mas estamos falando de alguém que servia, e servia a uma comida saudável. Ah, dá uma olhada para tua irmã e diga assim, eu quero receber uma comida saudável. Neemias, na sua época, as pessoas tinham o costume de quando estavam de contra gosto, quando não gostavam de uma liderança, eles tinham o costume de envenenar a comida, para colocar na mesa do rei, e o rei viesse morrer. Quando eu começo a olhar sobre isso, eu começo a ver que muitos de nós, talvez todos nós, temos que ter um pouco de Neemias no nosso caráter. Pastora, mas que veneno? O maior veneno que nós desfilamos é a língua. E Deus tem dito para nós, seja como Neemias, pare de colocar comida envenenada na mesa, pare de dizer, isso eu vi, aquilo, não, você não viu nada, você não sabe nada, quem sabe é somente Deus, você é o copeiro, que Deus escolheu para trazer uma comida limpa na casa dele. Neemias está trabalhando, e Deus é especialista em chamar quem está ocupado. Eu tinha o costume de falar para Deus assim, quando eu me aposentar, quando eu criar o meu filho, quando isso, quando aquilo, que nada. Deus fala assim, não, vai cheio de serviço mesmo. Às vezes a gente fala assim, Deus não vai dar tempo de eu fazer tudo isso, e Deus olha para a gente e fala, olha, eu não tenho negócio com preguiçoso, preguiçoso, então vai para o lado de serviço, vai fazendo aquilo que eu mandei. Deus não vai esperar você aposentar, Ele não vai esperar seu filho crescer, Ele não vai esperar seu filho casar. Ele simplesmente vai falar, vai. E Neemias está ali, trabalhando, e chegam os irmãos de Neemias com uma notícia terrível. Uma notícia que diz assim, olha, os muros de Jerusalém, há décadas, eles estão destruídos. Neemias quando recebe aquela notícia ruim, o coração dele se despedaça. Você precisa entender que não é porque você serve ao rei, não é porque você é filha do rei, não é porque você é filho do rei, que você não vai passar por lutas, que você não vai receber notícias ruins. Não, nós precisamos parar com esse evangelho de dodói, desse evangelho de que agora eu sou cristão, eu sou imune. Não, não, ai, eu não entendo como pode, eu sou cristão e estou passando pelo câncer, estou passando pelo desemprego, é porque você está na terra, então você tem que viver as dores da terra. Neemias, quando ele recebe aquela notícia ruim, o coração dele se abate. Mas ele, cadê a minha pastora? Pastora Vanina, eu coloquei os dois pertinho. Por que você saiu, pastor? Ah, quando Neemias recebe aquela notícia, Neemias não vai compartilhar a sua dor e nem o seu desespero com ninguém. Neemias vai orar. Eu preciso deixar uma reflexão aqui. Quando a notícia ruim chega até você, quando a desgraça chega na sua família, o que você faz? Não, Neemias quando recebe aquela notícia ruim, ele não hesita, ele fala, eu vou buscar a Deus. Eu vou clamar ao Deus que tudo pode, ao Deus que grandes coisas faz. Não, Neemias não correu numa página do Facebook, Neemias não correu numa amiga do WhatsApp, Neemias escolheu a melhor parte. Eu vou entrar no secreto com Deus. E no tempo certo, ele vai ouvir o que eu tenho que fazer. Ah, existem guerras que nós perdemos, porque nós entramos sem orar. Existem circunstâncias que nós perdemos, porque nós entramos do nosso jeito, dizendo, não, o meu talento, o que eu sei fazer, vai ajudar. Não, querida, primeiro você precisa orar. Neemias, embora a notícia fosse ruim, Neemias ficou quatro meses orando. Não, Neemias não é igual eu. Neemias não é igual você. Ora uma semana, se Deus não falar nada, deixa comigo que eu vou chutar a bola e faço gol. Não. Neemias falou, eu vou esperar Deus falar. Eu não vou tomar decisão precipitada. O que você está passando, não é o diabo não, é você que é apressado. Não, não, para com esse negócio de jogar tudo a culpa do demônio. É você que muitas das vezes não esperou nem o sim e nem o não de Deus e foi entrando de cabeça. E agora está mais fácil culpar Deus do que falar, não, eu sou sem caráter, eu sou apressado, eu sou afrito. Neemias falou, quatro meses. Interessante que nesses quatro meses que ele está orando, olha que palavra maravilhosa pastor. Nesses quatro meses ele está orando por uma ruína. Por quatro meses ele está orando por algo que está destruído. O coração dele estava abatido. E sabe o que Neemias estava fazendo? Ele estava orando, mas estava trabalhando. Ai pastor, eu vou orar para ver o que Deus fala, depois eu volto a cantar. Ai eu vou orar para ver o que Deus fala, depois eu volto para a banda. Ai eu vou orar, depois eu volto para o ministério. Não, não, você vai orar, mas você vai continuar trabalhando. Você vai continuar exercendo. Você vai continuar fazendo. Eu estou orando, mas eu estou trabalhando. Porque tem gente que acha que para orar precisa parar. Precisa parar de dar fruto, precisa parar de servir. Precisa parar de derramar os dons. Não, eu posso estar na prova, quebrada, arrebentada. Eu estou orando, mas eu estou trabalhando. Pensou se a cada luta que você tivesse, você faltasse do seu serviço? Você estava desempregado. Não é assim. Não, a gente está na prova, está até querendo entrar numa depressão. Mas do trabalho a gente não falta. Mas falta do culto. Abandona o trabalho que Deus colocou na mão da gente. Oh querido, Deus é o maior pagador. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Ah, não tem ninguém que trabalhe para Deus e ele fique devendo. Ele é o Deus de justiça. Ele é o Deus que alinha. Ele é o Deus que faz o que é impossível. Para mim e para a tua vida. Está na prova, vai orando, mas vai também trabalhar. Neemias está trabalhando. A Bíblia diz que uma hora, a hora que Neemias menos espera. Porque você orou quatro meses e quatro meses trabalhando. Uma hora o rei para e olha para Neemias. Ah, que seja hoje. Que o rei dos reis. O senhor dos senhores. Pare para olhar para nós. Que seja hoje, que o Deus Todo-Poderoso. Aquele que tem, aquele que é. Pare hoje, para olhar para as nossas dificuldades. Para olhar para os enfrentamentos da nossa vida e dizer. Eu te dou uma unção de restaurador. Ah, oh coisa linda, levanta a mão para o alto. Quem acredita? O Deus de restauração. Ele está passando aqui. Neemias, você fica de pé um pouquinho. Tem um, como que é o nome desse? O que que tem na brusa dele? Nike. Fica de pé filho. Neemias. Ele conta para o rei. O que está acontecendo. Neemias tem compromisso. Com o palácio. Ele tem compromisso com o rei. Quando o rei pergunta a ele. Ele diz assim, olha sabe. Na província. Lá em Jerusalém. As coisas estão derribadas. E o rei olha para Neemias e fala. Eu vou te ajudar. Eu vou dar cartas. Vou dar papéis. Para que você chame outros governantes. Eu estou vendo Deus usando pessoas. Para ajudar você a chegar no propósito. Que está aí no teu coração. Relevando a subanácia. Eu vejo Deus mexendo em papéis. De uma forma maravilhosa. E ele está dizendo assim. Prepara o teu coração. Porque eu estou tirando você desse estado. E estou levando você para uma outra cidade. E o teu nome será assoprado. Ah, tu diz assim. Eu não aguento mais ficar nos muros derribados. Aí o eterno vem e diz assim. Diga para ele. Que eu já levantei empresários. Para patrocinar o sonho dele. Descansa. Sou eu teu Deus que estou dando ordem. Na noite de hoje. Eu não sei o que ele faz. Mas ele vai ser sucesso. É sucesso. Neemias. Está recebendo cartas. Sabe o que Deus está dizendo? No seu sonho. Se você for realizar a reconstrução. Eu patrocino. Não, porque a gente fala. Deus, por onde eu vou começar? Se for a minha vontade. Eu patrocito. O rei. Escreve as cartas. Neemias vai. Para a reconstrução. Neemias não é pedreiro. Neemias não é engenheiro. Eu creio que Neemias era um pastor de Ninho. Mão fina, unha feita. E aí Deus. E aí Deus coloca Neemias para reconstruir. Querido. O senhor não está preocupando se você tem talento. Ele está preocupado se você tem disposição. Talvez lá em Jerusalém tinha muitos pedreiros. Mas Deus não estava precisando de pedreiro. Deus estava precisando de reconstrução. De reconstrutor. Deus estava precisando de alguém que liderasse. De alguém que chegasse dizendo. Olha. Eu já vivi tanto tempo no reino. Que eu sei como funciona. Deixa eu ir na frente. Ensinando como faz. Neemias chega. A primeira coisa que Neemias faz. Neemias não chegou. Mostrando que ele era essa bichão. Neemias não chegou dizendo. Quem chega. Dizendo que é bom. Geralmente é ruim. As pessoas que chegaram perto de mim. Que diziam. Não. Eu sei fazer. Conta comigo. Nem do meu lado não está hoje. Quem conta. Quem arrota muito. Não comeu nada. Tem muita gente. Comendo saídinha. E jurando que é caviar. Verdade. Não. Neemias não chegou mostrando. E nem falando. Eu recebi ordem de Deus. Para restaurar o mundo. Não. Deixa comigo. A bola é minha. Neemias chamou pessoas. Ei. Não tem como você ser líder. Se você não gostar de pessoas. Não para com esse negócio. Aí eu tenho um chamado. Bisisterial. Mas não aceito uma paz do Senhor. Não aceito um abraço. Não. Não. Quem é líder. Gosta de. Neemias. Neemias falou. O muro é de menos. Os muros. As paredes. É de menos. Eu preciso primeiro levantar. As pessoas. Como Deus é maravilhoso. Deus não vai dar nada para você. Enquanto você não aprender a levantar outro. Deus não vai dar nada para você. Enquanto você estiver tirando a coroa do outro. Derrubando o outro. Deus só vai dar quando você falar. Deus. Eu tenho uma unção. De ânimo. Uma unção de alegria. Eu vou segurar na mão. Daquele que está triste. Daquele que está aporrentado. Porque eu posso ser um agente motivador. Neemias chama o povo. E o povo. O povo. O povo é animado. Mas o povo também é desanimado. Você já trabalhou com gente animada? Tem gente que é tão animada que dá até raiva. Né? Você está falando. Não dá. A pessoa está falando. Dá. Você fala. Não dá. E a pessoa. Vamos que vai. E no final dá. É. O ônibus. Como é bom trabalhar. Como é bom trabalhar com pessoas que sonham. Verdade. Não. Por que que você parou de sonhar? Verdade. Quem foi que destruiu. Esse sonho dentro do teu coração. Você fica de pé um pouco. Moça bonita. Relemada aqui. Relebasia. Enide chobe adekirra. Enquanto eu estou olhando aqui. Eu imagino que quando o Neemias chegou. As pessoas disseram assim. Que estranho. Quem é esse homem? E esse homem chegou e falou assim. Eu vim aqui cuidar de vocês. Deus está dizendo. Eu estou cuidando de você. E por que que você está parada? Relemai. Que chou. De ri. De sou. Ah não. Por que tu diz assim. Eu fui abandonada. Ninguém olhou para a minha dor. Só eu Deus que estou com os olhos constantes sobre ti. O nome disso filho é incratidão. Porque fui eu que te livrei da morte. Fui eu que te tirei daquele lugar ruim. Daquele relacionamento tóxico. E hoje tudo que eu espero é que você se posicione. Como adoradora que é. E entre no reino. Para trabalhar. Ah eu estou esperando uma palavra. A palavra liberada é essa. É tempo de restauração. É tempo de novidade de vida. Entra para o comando. Entra para a ordem que eu teu Deus te dei. Diz o Senhor. Ele é. Neemias. Chama os desanimados. Os desanimados é aqueles que sabem fazer. Só que eles são negativos. Neemias. Chega e diz assim ó. Tá ruim. E o desanimado fala tá mesmo. Não se eu for olhar para o desanimado. Eu não faço nada. Então eu nem olho para a cara dele. Eu finge que eu não estou vendo. Eu falo ai. Vamos lá. Vamos caminhando. Porque a pessoa desanimada. Ela nasceu para ser muro. Vou explicar melhor. Se você andar com pessoas desanimadas. Você nunca vai para frente. Você só vai enfrentar barreiras. Se você andar com quem é pessimista. Você nunca vai mudar a sua história. Ei querido. Você não chamou para ser muro. Deus não chamou você para ser muro. Ele chamou você para ser ponte. É. Não, não. Eu não quero pessoas. Eu não quero pessoas iguais a mim. Eu li uma. Algo. Interessante. De um empresário. Ele diz assim. Eu nunca fui a Harvard. Mas as pessoas que trabalham comigo foi. Eu comecei a entender. Que eu não preciso ir. Mas eu preciso ter os melhores perto de mim. Eu não preciso saber. Mas eu preciso ter os melhores perto de mim. Ah não. Ande com alguém que é melhor do que você. Ande com alguém que pense alto. Que seja criativo. Que seja dinâmico. Para quando você estiver sem criatividade. Sem ânimo. Aquela pessoa olha e fala e vai. Você pode. Você é líder. Você consegue. Não para de andar com quem te coloca para baixo. Anda com quem te eleva. E diz. Eu sou ponte. Para você passar. Neemias quando foi falar com o povo. Ele não foi falar. De saudosismo. Neemias foi falar da realidade. Até quando você fica nesse negócio de saudade. Ai porque em 1980. Ai eu pesava 70 quilos filha. Ai pastora. Se a senhora me vê. Pastora. A senhora não tem noção. Se a senhora me vê no meu vestido de novo. A minha cinturinha é desse tamanho. Hoje não é mais. Vem para a realidade. Passou. Vem para a realidade. Não é mais. Por que que eu falo isso? Deus falou para mim. No início desse ano. Ele disse assim. Esse ano de 2024. Vai ser o ano da sua expansão. Eu falei. Deus. Gratidão. Olhei para todos os lados. Falei. Deus. Começa aonde? Ele falou. No seu guarda-roupa. Eu falei. No meu guarda-roupa. Senhor. Ele falou. É. Eu abri meu guarda-roupa. Tinha umas calças lá. Umas camisas. Umas blusas. Uns brazes. Que para a pastora Viviana entrar. Ia ter que passar óleo. Desse tamanho. Número 38. Eu uso calça número 50. Aí eu ergui aquela roupa. Aí eu disse. É. Foi minha mãe que me deu. Ai. Isso aqui. Eu ganhei. Isso aqui. Já passou. Você precisa vir para a realidade. Não. Até quando você vai ficar olhando para aquela foto. De quem te abandonou. Chorando. Dizendo. Ai. Eu fui abandonado. Ele já está com outra. Filha. Anda filha. Dá uma chacoalhada nessa vida sua. Acorda. E vai reconstruir tua história. Acorda. Não. Porque eu fazia. Você fazia. Agora você é maduro. Você faz outras coisas. Eu comecei a limpar o guarda-roupa. E eu vi que tinha tantas coisas que eu estava guardando. Que era inútil. Ei. Quantas coisas. Sentimentos. Que você está guardando dentro de si. Que são inúteis. Não. Talvez você está guardando mágoa. Guardando ressentimento. É inútil. Sabe para que serve guardar mágoa? Para ter câncer. Verdade. Oh pastora. Mas eu não consigo perdoar. O azar é seu. Porque a falta de perdão. É um veneno. Que você acha que está dando para os outros. E é você que está tomando. É você que está morrendo. É você que está entrando na depressão. É você que o seu cabelo está caindo. O brilho do seu rosto está indo embora. Não. Está na hora de você expandir. Limpa o teu coração. Para dar espaço. Para a alegria de Deus entrar. Para você viver a plenitude do Senhor. Que é a sua força. Esse negro de camisa chadrezada. Fica de pé um pouquinho. Ele manda aqui ramasse. Ele manda aqui rendeia tchou desirra. Eu tive uma guerra espiritual. A guerra espiritual que eu tive. Eu pastoreava uma igreja. E quando eu pastorei essa igreja. Aconteceu um incidente. E eu perdi o ministério. Não consegui. Porque eu fiquei abalada. Fiquei mexida. E aí eu comecei a cobrar de Deus aquilo. Eu preciso pastorear. Eu preciso voltar. Não. Deus não olhou para tudo o que eu fiz dentro da igreja. Deus não viu as lágrimas. O dinheiro. O jejum. Parecia que eu era simplesmente uma pastora fracassada. Até que um dia Deus olhou para mim e falou assim. Você é como o ex-endemoniado de Gadarena. Ele quis andar com os discípulos. Mas eu disse para ele. Vai na frente. Enunciando o meu nome. Quando eu cheguei em Gadada. Ele já tinha ganho mais de 50% da cidade. Eu estou olhando para você. Num fracasso ministerial. E aí tu diz. Eu não vou pastorear mais. Eu não tomo conta de pessoas mais. E Deus está dizendo assim. Eu tirei uma igreja. Mas eu não tirei o chamado. Ele é baia. Está a banda que rebassa. Não. Se o Espírito Santo de Deus não é comigo nessa noite. O pastor de mim pode falar. Desce pastora Sandra. Mas hoje Deus veio para curar a dor da tua alma. Dizendo assim. Tu és um ganhador de almas. E nada vai fechar a tua boca. Ele está restaurando o teu chamado. E dizendo. Não para. Não para. Não para. Não para. Diz o Senhor dos exércitos. A praia é Jesus aí. Não para. Edeia, banda, soube. Ele é massa. Que remessa, dá-se. Você não é um fracasso ministerial. Você é um recomeço do ministério do Senhor. Eu estava chorando por quatro paredes. Deus me deu os quatro cantos da terra. Para de chorar pelo pouco. E avança para o muito que Deus tem para você. Nós não entendemos. O agir de Deus. Eu chorava por causa de quatro paredes. Eu dizia assim. Eu perdi. Eu perdi. Hoje eu olho. Eu prego dos quatro cantos do mundo. Hoje o meu chamado. O que Deus tem para mim é tão valioso. Que. Meu Deus. Olha eu estou pregando aqui. Você parou para pensar? Eu estou pregando. Pastor Denis. Eu tive o privilégio. Pastor Vivi. De pregar. Em São José do Rio Preto. Eu preguei para trinta mil. Mulheres. Trinta mil. Mulheres. Eu fui para Goiás. Ou Goiânia. Sei lá como é que fala. Eu preguei para vinte e cinco mil jovens. Você vai dizer assim. Pastor. Aí e aí. Mas esses dias eu estava lá no Travinhas. Preguei para cinquenta pessoas. Com a mesma paixão de quando eu preguei lá. Sabe por que eu entendi? Porque Deus falou. A parede é limite. Eu estou te dando o céu. Voa. É isso que Deus está falando para esse homem. A parede é só limite. Eu estou te dando o céu. Voa. Não, não. Se você é águia. E começar a andar com galinha. Você vai começar a ciscar. É. O seu ambiente. Defina como você vai decidir. Porque águia e galinha são idênticas. Águia e galinha. Ambas tem pena. Ambas tem garra. Só que galinha. Não voa. Se você começar a andar com quem não tem coragem. Não tem força para voar. Você vai se tornar um fracasso. Isso. Libera esse peso e decola. É. Libera o peso e decola. Ai pastora. Mas ninguém acredita em mim. Mas se Deus está acreditando em você. Aleluia. Aleluia. Chega e ele precisa fazer um. Um impulsionamento. Mental. No povo israelita. Porque não é normal. A década. Algo está destruído. E pessoas não fazerem nada. Não. Não é normal. A sua família está sendo fracassada. E você não fazer nada. Pastor. Eu estou orando. Está orando. Mas não vai tirar essa camiseta. Eu amo o pastor Denir. Na hora que vai dormir. Está orando. Mas não vai tirar aquela toalha manchada. De que boa. Para almoçar. Não. Você está orando. Mas você precisa reconstruir. Você precisa mudar. Precisa limpar o guarda-roupa. Não. Aquela calça com zíper arrebentado. Aquele copo rachado. Não combina. Para quem quer recomeçar. Joga o lixo fora. E isso não é sobre roupa. O que eu estou falando não. Para começar a viver o novo. Tem que começar de. De novo. Neemias está ali dando uma mentoria. E Neemias vê que a situação. É uma situação difícil. E aí Neemias fala assim. Olha. Não apaga filho. Eu dependo. Daqui eu já até tirei o óculos. Para saber que eu enxergo. Neemias dois. Deixa aqui que a gente vai conversando junto. É. A gente vai conversando junto. Eu vou falando. Não. É o três agora. E é o quatro. E a gente vai junto. É. Porque daí eu estou sem óculos. Eu estou fingindo que eu enxergo. Neemias. Ele traz o povo para perto. E ele diz assim. Ó. Coisas estão ruins mesmo. Só que tem um detalhe. Diga o quê? Ruins. Um. Detalhe. Alguém sabe qual é o detalhe? A mão de Deus. Está conosco. Talvez você está achando que precisa estar a mão do presidente. Precisa estar a mão do empresário. Precisa estar a mão do bilionário. Não, não. O que precisa estar do teu lado. É a mão de Deus. Se a mão de Deus estiver com você. Nada vai derrubar você. Ô princesa. Fica de pé minha amiga linda. Que eu estava morrendo de saudade. Alamassubiaia tchoui. Kenihessaya tchou de kihra. Quando eu falei. A mão de Deus. A mão de Deus me apareceu com uma caneta sobre ti. Ele disse. Sou eu que assino documentos em teu favor. Alamandokaiachou de kihra. O homem disse que não dava. Que não chegou o tempo. Mas o eterno disse. Eu sou o juiz. Lemassa. Eu estou vendo Deus mexendo. Com papéis de documentações. De aposentadoria. De sítio e médico. E ele está dizendo. Eu sou Deus. E vim para trazer a resposta. Eu assino esse papel. Descanso teu coração. Diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus decide. Neemias. Ele está declarando. Como a mão de Deus. Está favorável. Neemias está dizendo assim. Olha. Não aconteceu nada ainda. Porque vocês não se moveram. Mas vamos nos levantar. Olha que coisa linda. Vamos levantar. Aquele povo olha para Neemias. Talvez a gente pergunte. Se levantar para fazer o quê? Para edificar. Nossa. Meu Deus. Nossa. Olha. Olha que forte. Pastor. E esforçaram. Estar de pé. Não é sem esforço. Estar de pé. Não é na rede preguiçosa. Para deitar. Estar de pé. Exige esforço. Eu sei que não é fácil. Mas eu gostaria de saber. Quem falou para você. Que seria fácil. Oh moça. Que cantou tão lindo. Fica de pé um pouco. O talento que Deus deixou. E não é na voz. Deus falou na mão. O eterno diz assim. Eu sou suficiente. Para trazer. Suprimento para tua família. Eu estou vendo Deus. Trabalhando. Em microempresa. Alamásia de Quirra. E há momentos que você pergunta. Será que não decola Deus? Não vai sair do lugar? E o eterno está dizendo. Parece pouco. Mas vai ser suficiente. Para recomeçar a história financeira. Da tua casa. Alamando. Ou que me refácia. Deus está dando uma estratégia. Para tua família. Ah não. O diagnóstico. Que era antigamente. Era de depressão. De divórcio. De quebra de aliança. Mas quando Deus entrou. Deus restaurou tudo. E agora ele diz. Eu não vou fazer nada. Pela metade. Eu também restauro. A vida financeira. Diz o Senhor. Dos exércitos. O diabo queria destruir. Esforçaram. Esforçaram. Você fica de pé. Mocinha de pena no pescoço. Pena no pescoço. Não é uma brusa. Relibiou. De que me refaz. Neemias está dando a chave. Assim como eu estou dando para você. Esforça. Não, não. A vontade sua. Eu vou contar aqui. Para você. Saber que somos iguais. Eu passei por uma prova. E os pastores sabem. E eu coloquei uma corda. No quintal da minha casa. E eu disse. Eu vou me matar. Eu não achava sentido. Para continuar viva. Embora eu tivesse saúde. Embora eu tivesse. Meu filho. Embora eu tivesse. Meu neto. Se eu tivesse Isabel. Todo mundo ali cuidando de mim. Eu olhava e dizia. Eu sou um nada. Eu sou uma derrota. Porque eu parava. Só para olhar para a perda. Daquilo que eu tinha. Que eu tinha. Que por sinal. Hoje. Quando eu paro. Para olhar para mim. Eu amava mais ele. Do que eu. Ah. Você precisa se amar. Ah. Meu Deus. Me ajude. O amor próprio. É o antídoto. Para nos tirar da depressão. O amor próprio. É o remédio. Que cura as dores. Da nossa alma. Enquanto eu estou aqui. O eterno diz. Se esforça. Apaga essas dores. Do passado. Que tem te destruído. Dia após dia. E começa a receber. O novo de Deus. Para a tua história. Ah. O Senhor está dizendo. Chega de ficar deitado na cama. E as lágrimas descendo. Com lembranças do passado. Ah. Será que tu não está vendo. Que eu Deus. Estou fazendo uma coisa nova. Para a tua vida. Diz o Senhor. Dos exércitos. Tem coisa nova de Deus. Interessante irmãs. Que quando. Hoje. Hoje fica até difícil. De usar essa palavra. Eu quero falar uma parte. De família. Quando eu. Achava. Que eu tinha perdido. As pessoas diziam para mim assim. O que você vai fazer agora? O que eu tinha em casa. Era o meu filho. Ali perdido. Vendo uma mãe. Que era dinâmica. Uma mãe resolvida. Apática. Parada. Com corda no quintal. Para se matar. Meu filho chegava perto de mim. As pessoas perguntavam. O que você vai fazer? Eu falava. Eu não sei. Eu não tenho nada. Não sobrou nada. E quando eu. Menos. Esperei. O meu filho. Estava na bebida. Aquele menino. Que estava do meu lado. Esperando eu reagir. Eu dizia. Eu não tenho nada. Ele foi se sentindo. Nada. Quando eu menos. Esperei. Ele estava na bebida. Ele estava na prostituição. Ah. Quando eu menos. Esperei. Mulheres batiam na porta de casa. E falavam. Eu vim receber. A noite. Que eu dormi. Com o seu filho. Meu filho saia com o carro. Bêbado. Bêbado. As pessoas contavam. Se eu vi seu filho bêbado. Com a porta aberta. Largado lá. E eu. Pastora Sandra Alves. A pastora do YouTube. Então eu chegava nas igrejas. Aí eu pregava. E aí um negro. Lido como esse. Falava para mim assim. Ah. Ai. Oh mãe. Tudo bem. Eu falava. Oh meu filho. Eu falava. Ah. Ele é meu filho. Porque ele é uma benção. Mas aquele que eu tenho em casa. É uma tranqueira. E aí. Como que você está falando. Lá dentro da sua casa. Meu filho chegava bêbado. Eu dizia assim. Você não presta. Eu não vejo a hora que Deus te leve. Foi o demônio que pegou você. Ei mãe. Como que é seu palavreado. Lá dentro da sua casa. Não. Não. Se abraça o filho de todo mundo. E joga o seu fora. Só o filho dos outros que presta. Só o filho dos outros que é bom. O seu é ruim. Um dia Deus falou. Faz campanha pela família. Eu comecei a fazer a campanha pela família. Peguei um galão de sete. Sete não. É vinte e cinco litros de água. Né. Peguei um galão de vinte e cinco litros. E dá-lhe nome de família. Ah. E orava. Pastor Denis. Olha a cena. O galão de óleo. Aquela montueira de nome. Acho que até passei por aqui. Pedi nome de família também. E aí eu ficava. Amado Deus. Eterno Pai. Entra da casa da família. E aí quem chegava. O bêbado. Eu falava. Filho da mãe. Desgraçado. Você não está vendo que eu estou orando. Você não vale nada. Você vai acabar nas drogas. A pinga o diabo vai te levar. Ele saia. Voltava a beber. Eu voltava. O Senhor abençoou as famílias. Você está se vendo aqui? Não. É um sucesso na igreja. E um fracasso em casa. É um sucesso no ministério. Mas é um fracasso como mãe. Como esposa. Como filha. Um dia Deus falou para mim. Cria vergonha Sandra. Vai orar até quando pela família dos outros e não vai orar para a sua? Vai orar até quando para o filho dos outros e não vai orar para você? Não. Eu era tão menina. Criança infantil. Que eu tacava a responsabilidade para os pastores. Olha para o meu filho. O diabo está pegando ele. E eu? Não estava olhando para o filho dos outros? Falava. Pastor olha. Não. Estou vendo que o pastor não está fazendo nada. Porque o meu filho não muda. Deus falou. Seu filho não precisa mudar. Quem tem que mudar é você. Eu falei. Deus. O bêbado é ele. O adulto é ele. Eu sou crente. Eu estou no altar. Ele falou. Que adianta. Vocês estão no mesmo nível. Eu voltei para dentro de casa. Chorei. Pedi perdão para Deus. Falei. Senhor me perdoe. A partir de hoje. Eu mudo. Meu filho chegou bêbado em casa. Eu abracei ele. Falei. Filho eu te amo. Você é projeto de Deus. O diabo não vai mais brincar com você. Porque aqui agora. Chegou uma mãe que guerreia no joelho. E com o joelho o diabo não pode. Eu vou vencer. Ei gente. Deus falou para mim. Fica tranquilo que. Daqui uns dias. Deus falou dias. Ele vai estar com você no ministério. Fazem quatro anos que nós estamos caminhando junto. Aqui meu filho. Liberto. Cuida de mim no meu ministério. Lá em Boituva. Nós temos uma casa chamada Casa Dona Dita. Onde trabalham mulheres. Que trabalhamos contra a violência. Contra a mulher. Olha ele aqui. É ele que faz palestra. É ele que une. Ô querida. Você vai ficar até quando amaldiçoando. O que você tem dentro da sua casa. Está na hora de você abençoar. Porque o mesmo Deus que faz milagre na casa do outro. Também faz milagre na sua casa. Hoje eu não preciso pegar filho dos outros para dizer que lindo é crente. Eu apresento o meu mesmo e digo é crente. Reconstrução. Reconstrução. Quer pegar tudo mastigado. Pronto. Não quer pagar preço. Ah pastora. Mas jejuar. Eu não consigo ficar nem meia hora sem comer. Faz jejum de palavras. Fecha essa boca. É. Para de ser fofoqueira. Para de falar da vida dos outros. Fecha a boca. Jeju a palavra. É simples assim. Falar. Eu não consigo ficar sem comer. Mas eu consigo pelo menos parar de falar mal dos outros. Já é o jejum. Ajuda eu que estou aqui no altar. Porque você sabe que o pergador ele apanha junto né. Fica de pé um pouquinho mocinha linda. Você é linda mas é da frente. É você. Você. Você mesmo. É você mesmo. Relibiar-se. Que remolde. Que negócio é esse de suicídio. Que negócio é esse de tentar tirar a própria vida. A lamar acabou. Derribe a serra. Sou eu Deus que te dei o sopro. Ah. Não. Porque quando chega de noite. Você fica maquinando uma forma. E tem até se degradado. Cortou o pulso. Tirou o cabelo. E Deus hoje veio visitar. Dizendo. A opressão. Não vai te visitar mais. A macanácia. Ela é manda. Não disseram. Leva no psicólogo. Aí Deus está dizendo. É demônio. E vai ter que sair. Olha lá. E te ouvi. Repaça. Ah. Hoje Deus está levantando você. Para fazer o bem. Todo o pensamento do maligno. Vai ter que cair por terra. Porque quando Deus chega. Não tem espaço. Para o diabo atuar. Ele sabe o chamado que você tem. E Deus não vai permitir. Que você não viva esse chamado. Sai. Espírito de suicídio. Nemia estava trabalhando com pessoas desistentes. Com pessoas desanimadas. Com pessoas que não estavam afim de prosseguir. Nemia falou. Não. Vamos levantar. Minha gente. Vamos levantar. Vamos nos esforçar. E vamos fazer. O bem. As pessoas começaram. A trabalhar. Venha lá no 19. As pessoas começaram. A se esforçar. E a Bíblia diz que. G100. Que Sambalac. Eronita. Tobias. Eles começaram a desprezar. O que aquelas pessoas estavam fazendo. Sabe o que eu entendo? Que. As pessoas que zombam de nós. São aquelas que menos fazem. Não. Pode ver que aquele que está pondo defeito no seu trabalho. Na sua vida. Na sua casa. Eles não fazem nada. Porque só cuida da gente. Quem é desocupado. Não estão falando de você. Estão jogando o seu nome. É desocupado. Porque quem é ocupado. Não tem tempo de cuidar da casa dos outros. Ei. Eu malemar. Estou tendo tempo de cuidar da minha. Ainda vou ter tempo de falar do filho dos outros. Da casa dos outros. Ei mãe. Para com esse negócio. E quando alguém chegar e falar que o seu filho não presta. Você fala que não presta. Mas é meu. Fale do céu. Cada um fala do céu. Porque é fácil. Falar que o que é nosso é ruim. Difícil é assumir. O meu é ruim. Não é assim? Neemias. Ele encontra amigos que estão zombando. Fica de pé um pouquinho. Deus está tirando sua casa da zombaria. Ah. Porque você achava que as aflições. A zombaria. E ia vir de gente de longe. E chegou de gente de perto. Aí você disse assim. Poxa. Eu esperava tanto que eles fossem me acolher. Me ajudar. E eles estão zombando. Dizendo. Não vai dar em nada. E perdeu. O Deus Todo-Poderoso diz. O Deus Todo-Poderoso diz. A tua perda é ganho. Porque eu estou contigo. Rabanda Soquíra Relíbias. Há momentos que você começa a falar coisas que não estão no teu coração. Mas é o medo de que eu, teu Deus, fale contigo. Mas hoje eu disse Deus. Eu vim e trouxe a minha filha aqui para dizer. Eu não vou falhar com a promessa. Eu não vou falhar com o cuidado. Eu não vou falhar com aquilo que eu já entreguei. Não olhe para trás. Apenas continue se esforçando. E fazendo o bem. Eles começam a trabalhar. Eu vou correr um pouquinho. Eles começam a trabalhar. E aí nesse trabalho. Eles entram num terreno sujo. Porque se está destruído. Aonde está destruído tem? Vou melhorar para ver se todo mundo sabe. Aonde está destruído tem? Bora se limpar? Bora. É você mesmo que tem que se limpar, viu? Não, vai ficar esperando o quê? Você não é deficiente? Não é demente? Vai ficar até quando? Posando de fio dental no Instagram. Vai ficar até quando? Vindo com essa saia a vácuo. Que quando senta quer fazer o pano render. Vai ficar até quando? Que esse decote até o umbigo se limpa. Ei, quando tem muita exposição tem pouca função. Você não é bijuteria para estar mostrando. A entrada do cofre. Você ajeita. Ai não, mas eu sou mulher de Deus. Ovelha sem lã. Não, no meio dessa sujeira, você precisa se limpar, querida. Não, eu quero milagre. No adultério? Na bebida? No cigarro? Ah, como que vai acontecer milagre? Se limpa. Ai, pastor, eu quero casar. Com o homem dos outros? Com a mulher dos outros? Não, não tem. Não, não tem. Eu estou mandando para o outro nome do Instagram. É aqui não. Aqui. É que eu estou só pregando a história de Jerusalém. É aqui. É aqui, ó. Na Bíblia. É Jerusalém. Ninguém vai se ofender porque eu só estou pregando a palavra. Não, não. Não tem aqui. Não tem indireta. É reta. A Bíblia que fala. Você precisa se limpar. É, não é não. Ai, eu acho que o pastor Deni ligou para a pastora Sandra para pregar para mim. E não preciso disso, querida. Eu tenho Espírito Santo de Deus que me guia. Eu nem sabia se você ia estar nesse culto. Se você quer saber. Se você quer saber. Nem o pastor sabia. Porque eu visei ele ontem. Eu vou indo na sua igreja amanhã. Posso ir? Não deu tempo de falar não que você está com a vida torta. Não deu tempo de falar que você está com o seu muro quebrado. Não deu tempo de falar que está tendo sujeira. Não, não deu tempo. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo uma grande obra. E nós chegamos aqui para edificar. Porque eu pararia de falar a verdade. Sendo que a verdade é que liberta. A verdade é que traz vitória. A verdade é que dá vida. Aleluia! 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 Nemias estava falando com o povo. Tira o fio dental. Sai do adultério. Para de fumar. Tanto é que Neemias estava falando com o povo. Que quando a poeira levantou. Os hipócritas se levantaram. Interessante. Quando você está no pecado. Todo mundo te aplaude. Quando você resolve ser santo. Os hipócritas levantam. Ai, não precisava tudo isso. Ai, para que isso? E no todo domingo na igreja. De manhã e à tarde. Nossa, não. Você é desimista. Gente, eu gastava mais ou menos. Se fosse hoje, pastor. Se fosse no dia de hoje. Pode pôr que eu gastava mais ou menos uns. Dois mil na bebida. Na pinga. Cara inchada. Boca fedendo. A perna toda rajada. Ó. A marvada pinga. Agora estou incomodado com o meu dízimo. Quando eu estava no bar. Ninguém estava incomodado. Agora está sendo desimista. Sou, sou próspera. Porque a Bíblia diz assim. A mão de Deus. Te fará prosperar. É a mão de Deus. Sabe não. Eu só deixei de ser miserável. Eu não sou rica. Por isso que eu sou o quê? Próspera. É diferente de riqueza, viu? Porque eu já conheci muita gente rico. Que não é próspero. Se enfiado na farmácia. Gastando em médico. Com doenças. Até com doenças sem cura. Conheci um monte. Agora eu sou próspera. Porque eu passei pelo câncer do intestino. Nem para quimioterapia. Eu precisei. Deus veio e me curou. Isso que é prosperidade. Deus olhou para mim e falou. É câncer filha. Você está limpa. Seu muro está restaurado. Eu vou curar para você contar testemunho. De que quando nós resolvemos edificar os nossos muros. Quando nós resolvemos ser neemias na nossa história. Maldição. Praga. Nada chega a nossa tenda. Deus vem e destrói os opositores. Para que o nome deles seja glorificado. Os amigos. Eu não sei se vocês têm amigos desse nível. Eu já tive. Hoje. Vou dar uma dica para você. É melhor pouco amigo com qualidade. Do que uma quantidade. Ai pastora. Tem domingo que eu não tenho. Nem na casa. Tem que almoçar. De tão pouco amigo que eu tenho. Filha. Faça o seu prato. Olha no espelho. E seja seu amigo. Seja seu. Não. Porque tem gente que não sabe. O que é solitude. Acha que estar sozinha é solidão. Oh. Como é gostoso. Como é bom. Eu gosto de gente. Mas a minha tem hora. Que minha bateria social acaba. E aí. Quando minha bateria social acaba. Acabar de estar. Né. Eu gosto. Eu estou pronta. Vamos para esse abanto. Vamos pelejar. Depois eu falo. Hoje eu não quero. Hoje eu quero ficar no meu canto. E o dia que eu decido ficar no meu canto quietinho. Você pensa que eu fico de qualquer jeito. Eu me arrumo. Eu faço uma mesa posta para mim. Ai. Eu curto meu café sem açúcar. Eu converso com Deus. Eu falo obrigado. Ai que paz senhor. Você precisa aprender a gostar. De ficar com você. Não. Eu só sou feliz. Se eu estiver com um bando de gente atrás de mim. Gaivota. Gaivota que é animando. Porque a águia anda sozinha. Olha. Deus já usou vários animais. Falou da galinha que cisca. Comparou com a águia. Agora é a gaivota. Você já viu a gaivota andar sozinha? É em bando né. Mas a águia não. Ela sabe para onde ela vai. Sabe por que a águia não anda em bando? Porque não é todo mundo que tem força. Para alcançar altos voos. Quem tem coragem de ter altos voos. Sempre vai estar sozinho. Ai gente. Como Deus bateu em mim agora. Tá bom Deus. Eu já entendi. É pregação né. Deus. Ele colocou você sozinho para você aprender a voar. Não. Ele não colocou você sozinho para você ficar deitado na rede. Ele não colocou você sozinho para aprender. Vamos lá. Neemias. Tá ouvindo a zombaria dos amigos. Os amigos estão dizendo assim ó. O que fazem esses fracos judeus? Isso está lá em Neemias 6. O que fazem esses fracos judeus? Interessante. Que não é a década que está caído. Palpite todo mundo dá. Fazer são poucos. Palpite todo mundo dá. Fazer são poucos. Ah para que pintar? Agora invocaram com cor da parede. Ah para que pintar igreja de parede preta? A parede preta não muda nada. O importante é o coração ser limpo. Ai pastor foi uma decepção quando eu cheguei aqui. E a parede preta. Porque você não veio antes para pintar de outra cor? Você doou a lata de tinta? Você fez alguma coisa? Então meu filho aceita. Que é isso que tem para hoje. Ai pastor mas o senhor vai comprar essa cadeira? Quanto mesmo é que você contribuiu para comprar a cadeira? Da palpite é fácil, difícil entrar. Da arquibancada qualquer um faz gol. Quero ver no campo. Da arquibancada a gente fala vai, vai agora. É agora e vai, vai, vai. Ai quando o moço errar, se fosse eu aceitava. Se fosse eu, você estava jogando lá. Você não estava na arquibancada. Sempre assim. Se fosse você, você estava jogando. Ah se eu fosse o pastor, eu não faria isso. Mas você não é. É por isso que você não faz. É. Um tem chamado para goleiro, tem chamado para jogador. Ou tem chamado só para ficar na arquibancada. Então eu entendo assim. O gol quem segura é o pastor. Nós somos o jogador, né? A gente fala assim, vamos lá. Só que nós temos que ser tudo o mesmo time. Quero que os obreiros pegam isso. Eu não vou nem olhar para os obreiros. Eu vou olhar aqui. Deixa eu achar quando eu olho aqui. Quando eu olho aqui. O obreiro tem que ser do mesmo time. Para de ser uma coisa na frente do pastor e outra na costa. Pastor não precisa de gente fiel. Pastor não precisa de obreiro fiel. Pastor precisa de obreiro leal. Pastor, qual é a diferença? Fiel só é sincero na frente. O leal também é sincero na costa. Mas não é que tem aqui. Não é que tem aqui. Eu só estou pregando. Só estou pregando, pastor. Não tem gente que fala. Eu sou fiel ao meu ministério. Parou de uma rodinha, sabe a memória? Uma bagunça lá. O povo pula, sapateia. Aí é mesmo. Eu vou lá, sabe? Mas você sabe que, olha, não sei. Você não é leal, não? Você vai falar mal da minha igreja? Não, não, não. Se você tem alguma coisa para falar da minha igreja, vai lá falar para o líder. Para mim você não vai falar não. Eu não aceito. Eu quando vai falar mal da minha igreja, vai falar para o meu pastor. Que você tem coragem de falar que não presta a minha igreja. Que você tem coragem de encarar a obra. Você está disposto a pagar o preço que ele está pagando? A pior da peça, do quadro, do cenário da igreja sou eu. A pior, sim. Imagina melhor. Se eu sou a que dou mais trabalho. Imagina melhor. Senhor, seja leal. Seja leal aos seus líderes. Os líderes sejam leal aos seus pastores. E os membros sejam leal aos seus líderes. Não, para de ser fingido. De ser uma coisa no frente da liderança. E bordado na costa, ser outra. Não, seja leal. Aqueles meninos se manifestaram. O demônio mostrou quem eles eram. Você sabe que é na prova que aparecem os manifestados? Já perceberam? Tem gente que está do lado da gente, beijando, abraçando. Quando vê você comprar um carrinho, ele vira a cara. Ele vê você com uma roupa nova. Ele fica de mal. Ele fica bravo de ver você prosperar. Isso aí são amigos disfarçados. Demônio. É demônio. E quando você vem vindo com o Fusca. Ei, crente. Ei, ei, ei. Ah, pega uma. Fala um carro bom aí, pastor. CRV? Também gosto. HRV? É. Não sei nem falar, mas pega isso aí. Nossa, parece. Parece aquela doença lá. HRV. Pega o HRV. Tem gente que nem enxerga, né? A gente chega com o carro bom na frente. A pessoa até desfaça para enxergar. Eu tenho... Eu tenho um carro. Eu tenho um carro todo adesivado com o meu rosto e tal, aquela coisa. Quando eu chegava na igreja. O povo vinha, ai, pastora, faz o senhor e o casinho, pá, 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 pá. Uma unção, porque onde parava ficava óleo. Um carro ungido. Saía e deixava aquela posse de óleo. Agora hoje eu chego na igreja da Maróquia e tem gente que vira o rosto assim fingindo e tem gente que não suporta a prosperidade do outro. Tem gente que não suporta. Tem pessoas que querem ver você bem, mas não querem ver você melhor do que eles. Ah, esses aí só estão se levantando por causa disso. Porque já perceberam que você vai ficar melhor do que eles. começaram a zombar, porque quem não tem capacidade zomba. Diga, o incapaz é zombador. Quando eles começam a zombar, as pessoas que são lideradas por Neemias, eles têm uma saúde mental. Diga, senhor, eu preciso, eu, ter uma saúde mental. O que é ter saúde mental? Não ser levado pela conversa. Não, qualquer conversa leva você. Qualquer diz que me diz que, ai, estou deprimido, pastor. Falaram que o senhor roubou o dinheiro da igreja. Você não tem saúde? Você não tem cabeça? Você tem problema? Não, o pastor, é o meu pastor. Filho, se ele roubou, ele vai ter que prestar atenção, prestar conta a Deus. Você continua servindo o senhor normal. Normal. Não, mas sabe, o meu pastor, ele comprou o carro com o meu dízimo, mentiroso de satanás. Porque o seu dízimo é dez reais, não dá nem para abastecer o carro. Mentira. Mentira. É mentira. Ai, pastora, mas eu, eu estou... Ai, como que é seu nome, menino? Elias. Uau. Ai, olha. O Elias, você tem vinte anos? Dênis. Dênis, e quanto anos você tem? Vinte e dois? Eu sou Sandra. E tenho quase sessenta. Então, somos... Eu, você... Não é para eles, é só para mim e para você, tá bom? Olha, e o Dênis? Comprou uma HRV. Espera aí, eu estou falando aqui para o pastor. Dênis, sabe o Dênis? Comprou uma HRV. Vinte e dois anos, pastor. Você acha que pode ter? Olha, eu tenho quase sessenta anos. Não tenho. De raiva agora, para mostrar para ele. Eu vou comprar. Eu ganho dois mil reais por mês. Eu já fui na concessionária. Eu já vi a prestação, é mil e novecentos. A prestação é mil e novecentos. Eu vou comprar. Vou lá. Não, porque Deus me usou. Deus me deu uma palavra. Eu vim aqui, comprei a HRV. Está aqui a mil e novecentos. Passa um mês, dois, três, quatro. Pastor, o devorador está lá em casa. Você acha que o devorador vai entrar para roubar cem reais seu? É você que é zoiudo, que é invejoso. Não pode ver os seus outros abençoados. Isso aí é gestão financeira, gente. Você não vai comer, não vai pagar a internet. Não vai fazer nada. Imagina. Devorador. Cem reais. O devorador, olha e fala, eu não vou nem sair do lugar. Porque não dá para fazer nada com cem reais. Pastor, eu não consigo nem abastecer o carro. É porque só sobrou cem reais, querido. Deixa o Dennis na força dele. Vai você na sua força. Não se a sua força for de bicicleta, vai de bicicleta. Se for a pé, vai a pé. Se for de Fusca, se for de cá. O que importa é que você está fazendo uma grande obra. Precisa tirar do nosso meio o espírito de comparação. O espírito de disputa. Neemias falou assim, ó. Fiquem aí trabalhando. Os opositores estão levantando o poeirão. Está falando de nós. Ei, eu estou vendo uma fofoca aqui na igreja, credo. Não estou falando. Tem gente que está falando de vocês, gente. Eu não sei o que o senhor fez, Pastor Dennis. Mas estou incomodado com o senhor. Deus falou, está levando um levante forte para esse ministério. Os opositores estão olhando. Não, porque acharam que o senhor não ia aguentar nem ficar aqui. Estão torcendo para fechar. Ora, enquanto eu estou aqui desse lado, assim, do jeito que eu estou. Eu estou vendo uma obra de macumbaria. Para que a igreja, a porta, a memória feche. E Deus está dizendo assim. Eu sou o Deus que venha trazendo novidades sobre esse ministério. Devido ao revestimento espiritual. Não, 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 não. Eu vou melhorar. Você que está na liderança. Comece a se revestir agora. Porque o diabo não sabe o que Deus tem para vocês. Mas ele já percebeu que tem coisa grande. Ele já começou a querer mexer o pauzinho. Querendo trazer divisão no meio. Querendo trazer fofoca. Mas está repreendido no nome do senhor dos exércitos. Está repreendido. Porque o diabo, ele não sabe. Eu passei umas lutas que todo mundo passa. Quem passa a luta aqui? Não, porque quem não levantou a mão, então não é crente. Porque a vida do crente é luta sobre luta. Não, a gente mata um leão. Já deixa o outro amarrado dizendo. Não é? Não, o crente que fala para mim que não tem luta. Você está desviado então. Por quê? Eu acabo de matar um leão. Eu estou matando um, amarrando o outro. E sentindo o bafo do outro que vem vindo atrás. Eu falo, Deus, é UFC isso aqui. É, a luta é grande. Você acaba de vencer uma, já está a outra de pé esperando você. Você acaba de vencer. Mas se não vier as lutas, não tem oração. Se não vier as lutas, não tem jejum. Não tem comprometimento. Não, se Deus deixar eu de boa, meu filho, eu fico deitado na cama bebendo caldo. Que por sinal, está uma delícia o caldo, pastor. Eu já comi. Já passei por lá. É. O senhor quer que eu explique melhor? Eu passei naquele ambiente. Ao de entrar. Eu falei, a paz do Senhor. Sorri para as irmãs. Fui até o cheiro que me chamava. E elas colocaram para mim duas grandes conchas de caldo. E se eu fosse vocês, eu fazia a noite do caldo aqui. Ah, meu Deus, cada um compra aí um potinho, 10, 20 reais, a gente faz um sucesso aqui, ó. O caldo daqui é muito bom. Vocês não vão comer, mas eu vou, porque tem. Eu tenho. Tá bom. Vocês não vão. Neemias escutou o barulho do opositor. E Neemias falou assim, vocês vão continuar trabalhando. Preste atenção nisso. O líder, o líder, o pastor, o líder, escutou o barulho do opositor. Ele disse para os liderados, sabe o que vocês vão fazer? Continuar trabalhando. E o senhor líder? Eu vou lá responder. Nós estamos fazendo uma grande obra. E de maneira nenhuma nós podemos descer. A resposta do líder foi assim, ó. Fala com a minha mão, porque a minha morada está ocupada demais. Para perder tempo com fofoca. Para perder tempo com intriga. Vai falando com a minha mão, porque nós aqui estamos trabalhando. Chegou um reconstrutor de muros. Chegou um reconstrutor de família. Um reconstrutor do evangelho. Nós não vamos descer. Porque tudo que o diabo quer que você abaixe o nível. Quer que você volte e sei o que será antes, escandalosa. Briguenta. O diabo quer que você abaixe o nível. Batedor na cara dos outros. Falou comigo, vai apanhar. O que foi aí, malandra? Cheguei. É, não. O diabo quer que você volte no nível baixo que você era. Você fala, não, eu não vou descer não, filho. Subi. Faz assim comigo, ó. Pega essa foto, ó. Faz assim, ó. Sobe o nível. Sobe o nível. Sobe o nível, minha filha. A palavra de Jesus está dizendo. Sobe o nível. Você não é em canqueira. Você não é bom porque você está no outro. Eu encerro aqui. Neemias vai e responde. Neemias vai e responde. E os opositores estão se distraindo. E o povo está reconstruindo. Olha, pensou que coisa linda? Tem gente que está tentando te distrair, mas você está reconstruindo. Você está recomeçando a tua história. Talvez você está aqui com 30, 40, 50 anos, não sei. Deus está dizendo. Chegou a hora de você voltar a estudar. Chegou a hora de você fazer o cumprimento do seu sonho. Pastora, mas não vai ficar feio. Eu, cinquentona, lá com o jovem estudando. Feio, você fica parado. Água parada fede. Se movimenta. Faz um curso profissionalizante. Vai tirar sua habilitação. Ei, vai viver novidade de vida. Não, ai, pastora, nós vamos tirar sarro. Que nada, você está fazendo uma grande obra. Você não pode parar. Se você for atirar pedra e todo cachorro que lata, você não vai sair do lugar. Continua andando. Continua fazendo. Para me encerrar. Logo que eu entreguei minha vida para Jesus. Logo que eu entreguei minha vida para Jesus. Jesus falou para mim assim. Eu vou levar você nos quatro cantos. Dessa terra. E é lógico que Deus fez a promessa. Eu vou levar, então. Já estava tudo projetado no céu. Porque tudo que Deus fala para nós já está pronto. Ele não vai fazer. Já está pronto. E eu estou lá, linda, servindo a Deus. Vim pregar aqui em Guaianazes. Fui pregar em Sorocaba, Boituva. Onde mais está tuí. Falei, nossa, já estou bombando, né? Os quatro cantos da terra. Olha quanto lugar eu já fui. Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, ó. Estou bombando. E aí, quando o dia que eu menos espero. Aquela mulher que está numa ruína. E Deus é especialista a aparecer na hora da ruína. O telefone toca. E fala, pastora. Eu estou ligando para convidar a senhora para pregar aqui na Inglaterra. Eu falei, na Inglaterra? Do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Na Inglaterra? Ela falou, é. Eu falei, que bairro que fica? Do jeito que eu estou aqui falando para vocês. Eu falei, que bairro que fica? Eu falei, porque eu já preguei ali. Tem um bairro lá em Boituva, que é no Recanto Maravilha. Que é Suíça, Londres. Falei, deve ser por lá, né? Eu falei, que bairro que fica? Ela falou, pastora, na Inglaterra. Eu falei, peraí, eu já entendi. Fiquei, traba. Eu estou perguntando para você, que bairro que fica? Para mim saber que hora que eu tenho que sair daqui. Ela falou, não sei que hora, mas eu sei que você vai ter que pegar avião. Aí eu falei, Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra? Ela falou, Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Eu falei, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. E aí eu comecei a contar para todo mundo a promessa de Deus se cumprindo. Eu vou pegar nos quatro cantos da terra. Cadê o passaporte? Lá vou eu correndo atrás do passaporte. Então a primeira dica que eu dou para você. Você tem promessa? Faça a sua parte. Vai tirar o passaporte. Aí o vizinho falou que eu não tenho condições de sair daqui de Guaianazes para vir dar progresso. É porque o vizinho é invejoso. Porque se Deus fez a promessa, você vai. É inveja. Tirei meu passaporte. Para de ficar guardando. Tira o seu passaporte. Tirei meu passaporte. Lá vou eu para Inglaterra. Por incrível que pareça, foi eu e Marina. Novidade, né? Marina fala inglês fluentemente. Tanto fluente que ela fala, que eu estou até agora procurando ela. E eu só traduzo. Marina, não sei que rolo que a pastora fez. Marina foi por Portugal. E eu a influente aqui, por Amsterdã. Subi no avião. A moça passava com o carrinho. Ela falava, E eu assim para você. A moça passava em outro snack, snack. E o povo comendo, o povo bebendo, o povo ganhando biscoito. E ela passava perto de mim. Yes, miss. Eu falava, Deus. Depois de umas seis horas de voo, ela viu que eu não comi nada. Ela falou para mim assim, Brasil. Yes, miss Brasil. Eu falei, yes. Yes. Meu inglês. Yes. Yes. Daí ela fez assim. Eu falei, yes. Eu vou falar o meu inglês. Porque deve ter alguém que saiba falar aqui. Então, por favor, gente. O meu é avançado. Ela parou bem na minha frente. Ela disse, Snooks Mori ou Smilk Snoy? Eu olhei para ela. Era quase assim, qualquer um. Aí ela com dó de mim, ela falou assim. Tiquiti. Eu falei, é tiquiti. É engraçado. É engraçado, mas é vergonhoso. Porque quando que Deus falou para mim? Há 30 anos atrás, você vai entregar nos quatro cantos dessa terra. Eu não tenho um inglês. Eu não tinha um passaporte. Eu não sabia fazer nada. Eu não sei qual é a promessa que você está esperando. O que Deus está dizendo é, eu vou reconstruir a sua história. Mas você precisa começar a se preparar para essa reconstrução. Você precisa começar a pegar armamentos para que você não seja pego desprevenido. Fui fazer a conexão em Amsterdã. Cheguei lá em Amsterdã. Bom, estou aqui. Daqui ninguém me tira, né? Eu e meu passaporte. Vou fazer bem bonitinho para vocês verem. Eu na fila. Umas pessoas mostrava o passaporte. Ia para um quartinho. E outras passavam para o outro lado. Então, eu não estava mais preocupado com quem estava passando do outro lado. Eu queria saber o que estava no? Cada um que passava, tentava entrar no quartinho. Falei, o que será que estão fazendo no quartinho, né? E o povo indo, o povo indo. E chegando minha vez, quando eu coloquei meu passaporte. Ele falou o que eu dei para me entender do jeito dele, né? O que eu estava indo fazer. Eu falei, eu estou indo pregar. Daí ele falou, igreja? Eu falei, é igreja. E quanto? Eu falei, nada. Quem convidou? Eu falei, não sei. Foi pelo WhatsApp. As senhoras viram Inglaterra. Veio Inglaterra, não sabe. WhatsApp. Eu falei, yes. Para onde eu fui? Eu descobri que o quartinho é lugar de quem vai ser deportado. Vai voltar para o seu país de origem. A moça falou para mim assim, a senhora veio ilegal também? Eu falei, não. Ela falou, não. Porque aqui é só quem vai voltar para o Brasil. Eu falei, eu vou voltar agora. Eu nem cheguei. Eu falei, não, não, não. Comecei a orar falando com Deus, falando com Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Você só vai chegar aonde tiver os seus olhos. Aonde é que você está olhando? Você está olhando para coisas pequenas? Você só vai viver o pequeno. Se você estiver olhando para coisas grandes, você vai viver o extraordinário de Deus. Isso não é ambição. Isso é posicionamento. Ah, não, eu acostumei já nesse pequenininho. Ah, no pequenininho já está difícil. Imagina se for para o grande. Não, muda a sua visão. Muda a sua mente. Deus, Ele não te dá por merecimento. Ele dá porque Ele é Deus. Deus, Ele não te dá por merecimento. Deus, Ele não te dá por merecimento.